E aí, galerinha do nosso canal! Ai, eu e meu irmão, a gente tinha um canal, só que aí ele raliu porque a gente brigava muito e era a nossa abertura, essa daqui. Mas tá, vocês viram a foto do começo do vídeo e são as minhas paletas e eu vou mostrar, vou falar um pouco mais sobre elas e o que eu gosto delas. Bom, essa foi uma das minhas primeiras paletas, só que a minha primeira já acabou, né? Mas essa daqui é a mais velha que eu tenho, ela tem três partes assim, ó, ela tem várias cores e eu gosto, ela é bem pigmentada, é da NYX e eu gosto muito do blush, do iluminador dela. Eu vou tentar usar mais, assim, porque aí quando eu fui comprando as outras, eu fui esquecendo dela. Ruby Rose, eu gosto bastante dessa paleta, não tenho muita coisa pra falar, mas ela é bem pigmentada, assim, e vale a pena comprar, porque ela tem uma variedade de cor e ela é mais puxada pro nude, assim, então... Mari Maria, eu sou fanzaça dela, eu gosto muito dos produtos dela e essa paleta, ela é bem pigmentada, eu também esqueci dela um pouco, vou voltar a usar algumas paletas e eu gosto bastante dessa cor que é a cintilante dela. Ó, eu tenho essa da Bella Femme, que ela, as cores dela são mais neons, assim, só que bem, quando eu tinha que usar, eu colocava diluidor, porque eu não achei a paleta tão pigmentada, mas as cores são lindas, ó, e dá pra ver, né, que tá meio ratopadinha, assim. Mas a minha cor favorita aqui é a verde, que ela é... Vivai, essa paleta é muito boa, eu ainda não usei essas cores mais escuras, eu não fui muito com a cara delas, mas essas cores aqui de baixo eu gostei bastante, principalmente do laranja, é a minha cor favorita da paleta. Boca Rosa Beauty, eu ganhei da minha tia, Tuani, e eu gostei muito, e o cheiro dela é, tipo, muito gostoso, é tipo um cheiro de chocolate, assim, e ela tem uma pigmentação muito alta. Então vale a pena. New Face, eu não fui muito com a cara dela, porque eu tenho que passar mais corretivo, assim, do que o normal no olho, pra ela conseguir dar uma boa pigmentada. E ela também é bem parecida com o da Ruby Rose, então eu acabo usando mais essa aqui, e ela usa menos produto, sabe, então essa daqui eu acabo gastando mais. Aí, tipo, eu prefiro essa. Ludorama, minha marca, acho baratinha de xodozinho, porque as paletas delas são muito pigmentadas, e, tipo, às vezes você nem coloca um coetivo com alta cobertura, com alta cobertura embaixo, e ela já dá uma boa pigmentada, assim, ela é bem forte. E, às vezes, na hora de sair, ela dá uma demorada, assim, pra sair, às vezes o meu olho fica marcado. Aí eu, mano, que paleta boa. Aí eu tenho uma rosa, que é quarteto, e uma azul. Luizance, tenho duas paletas dela, a marca é muito boa. Eu gosto mais dessa paleta. Ela é minha favorita, principalmente, por causa desse tom aqui, ó. Ele, sei lá o que ele tem, mas ele dá uma destacada, assim, legal. Aí ele fica bem bonito. Eu gosto dela também, por causa das cores que são bem bonitas, tanto também as opacas. E tenho essa, que ela é toda cintilante, ela só tem uma cor opaca, e essa daqui são cintilantes, e essa daqui são glitters, prensados, que são muito bons. São muito bons esses glitters, eles fixam bem no olho, assim, ele não fica aquele, aquela meleca, sabe? Bom, City Girl, eu tenho essas duas que são iguais. Uma minha mãe tinha comprado, e a outra eu ganhei da Julesier. Eu gosto muito do iluminador delas, é bem pigmentado. A sombra eu ainda não aprendi a usar direito, mas as cores da sombra são bem bonitas. Bom, eu vou... Essa tem a Mahave, é um brilho... É uma sombra líquida, e particularmente é uma sombra muito bonita. Ela é uma das minhas favoritas, assim, de brilho. Ela, ó, ela ficou bem forte. Ela é da Mahave. Temos também o da Queen, eu nunca ouvi falar dessa marca, eu ganhei da Tia Cris, de uma apresentação de balé que eu fiz. E aí ela me deu de lembrancinha, assim, ela é bem pigmentada, eu gosto muito dela. Essa daqui eu ainda não aprendi a usar direito, eu acho que quando eu esfumo ela meio que sai, assim, do olho, mesmo eu passando corretivo embaixo. Então, ainda tem que aprender a usar ela direito, porque, né, porque ela é uma sombra bem bonita, ela é azul com brilho. Bom, Bioarte, eu ganhei da linha Cuidados da Mata. São duas cores, um é dourado, que é o dourado golden ovo, e outra é um tipo de iluminador assim. Eu gosto muito de ambos, porque eles têm uma pigmentação muito alta e eles são totalmente orgânicos, então eles não vão nenhum tipo de química. SP Colors é uma das minhas marcas favoritas também, baratinhas. Todas as coisas que eu já comprei dela são muito pigmentadas. Essa paleta aqui eu também ganhei da Jules Iê. Eu gosto bastante dela e ela é bem prática, assim, pra levar pros lugares, porque ela tem umas cores que combinam com bastante roupa. Temos também as quatro paletinhas que eu comprei, que eu mostrei nos stories, um dos stories anterior que eu postei. E eu já usei elas, mas a minha que eu mais gostei foi a rosa, que tem uns tons mais neutros, assim, e dá pra levar pra bastante lugar. E as paletinhas são muito bonitas, mas a que eu mais achei mais bonita, assim, é essa daqui. E eu também tenho esse, que eu me decepcionei um pouquinho, eu ainda não aprendi a usar direito, essa sombra líquida, não sei se tem que esperar secar. Mas, pra mim, ela não foi muito com a cara dela, eu ainda tenho que aprender a usar direito, sabe? Bruna Tavares. Bruna Tavares. Eu tenho seis cores de sombra líquida, eu quero muito comprar a paleta dela. Eu gosto muito de todos, eu também tenho que aprender a usar melhor, assim, porque eu ainda não aprendi a esfumar direito. Quando eu esfumo, às vezes, ele fica marcado. Então, eu ainda tenho que aprender a usar. Mas eu gosto muito, todos são muito pigmentados, até porque são sombras líquidas, né? E agora, vamos para a minha marca favorita, que é Mariana Saad. É uma das minhas marcas, sim, que eu compraria de novo as paletas dela. São muito pigmentadas todas, e a minha favorita cor dessa daqui é essa daqui, que ela é meio holográfica, assim, ela muda a cor. E as paletas são bem bonitas e super pigmentadas, aí eu tenho essa daqui também, ó. E a minha favorita também é essa, e essa rosinha. Também tem as sombras líquidas, a minha favorita é essa daqui, que ela é o Rose Gold, é o Rose Quartz, a Citrine e a Ruby. Essa daqui, ela é mais vinho, um glitter, esse aí, ele é um dourado bem forte, assim. E esse, o Rose Gold, pra mim, todas, todas as cores são bem pigmentadas e deixam muito brilho no rosto. E no olho também. Mas esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Essas são todas as minhas paletas. E eu gosto muito de paletas, né, como vocês podem ver, eu tenho bastante. Mas é isso.